Ah, algo que os italianos gostam de comer? Pizza! Estudei 15 dias na AM Language School Vou deixar linkado na descrição desse vídeo o post que eu explico todos os detalhes da escola Por que eu escolhi a AM Language School E também vou deixar na descrição do vídeo o link de um outro vídeo que eu mostro a escola Mas o vídeo de hoje é para falar sobre as acomodações da escola Um ponto que eu tinha muita dúvida na hora de fechar o intercâmbio Era qual tipo de acomodação escolher São vários tipos disponíveis As escolas oferecem hostel, hotel, famílias que acomodam as pessoas e apartamentos Eu escolhi ficar num apartamento, num quarto privativo com banheiro E é esse apartamento que eu vou mostrar no vídeo de hoje Antes de voltar para Malta, não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que sonha em fazer intercâmbio O apartamento que eu fiquei hospedada tinham 3 quartos Ele era para um total de 3, 6, 7, 8 pessoas A gente estava num apartamento em 5 pessoas Porque eu estava sozinha num quarto duplo Então o quarto era só para mim, tinha banheiro Mas tinham outras pessoas nos outros quartos Vamos para Malta? O trajeto da escola até o suíte block 2 Que é o apartamento que eu estou hospedada É em torno de 8 minutos caminhando O trajeto é super tranquilo, bem rápido, impossível se perder Vou mostrar um pouquinho Todo cheio de casas com arquitetura típica maltesa Com aqueles balcões coloridos É bem bonitinho Me falem se essas construções típicas não são uma lindeza Agora deixa eu parar de falar E mostrar um pouquinho do percurso Da escola até o apartamento para vocês E esse aqui é o meu prédio de apartamento O suíte block 2 O prédio de apartamentos Tem um quadro mural aqui Com dicas do lixo As regras que tem que cumprir Cada dia tem um dia certo para o tipo de lixo O aluno que não colocar o lixo para fora Ganha multa E o elevador Vamos lá para o meu apartamento Segundo andar Por favor Entrando no apartamento à direita tem a sala Como vocês podem ver Tem inclusive roupas estendidas Aqui tem um quarto Aqui tem um quarto Uma escrivaninha Uma sacadinha A mesa de refeições Aí tem um armário Que cada um guarda suas comidas ali Aqui Aqui tem uma sacadinha Aqui tem uma sacadinha Aqui tem uma sacadinha A resta daquela pracinha O outro lado O outro lado tem a cozinha Que é bem grande Tem duas geladeiras e dois freezers Tem uma aqui Uma que é embutida nesses armários Fogão, forno Tem todos os utensílios Inclusive máquina de lavar roupa Deixa eu mostrar Aqui é a máquina Máquina de lavar roupa E aqui é a geladeira Aqui ao lado da porta tem outra escrivaninha E ali atrás tem dois quartos Esse da frente é o meu E tem o meu de olho Ele é um quarto duplo Tem duas camas Como vocês podem ver Tá um pouquinho bagunçado Que já tem uma pessoa morando aqui Há quatro dias E parece bem um quarto de hotel Tem um criado mudo Uma luminária Ar-condicionado Do outro lado Um espelho Um roupeiro grande De quatro portas E uma escrivaninha E aqui no fundo tem uma sacadinha A janela tem cortina Tem blackout O box é bem grande O banho é ótimo Essa aqui é a bancada O legal desse espelho aqui É só tu ligar Ele fica iluminado Obrigado Tchau 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 Obrigado.